Fala galera do Aquarismo, tudo tranquilo com vocês? Olha pessoal, esse vídeo aqui ele é curto, mas ele é bem interessante assim É pra sanar uma dúvida que muita gente tem Infelizmente quem tá começando no Aquarismo agora não conhece esses dois itens aqui E eu vou tá falando hoje sobre o café com leite do Aquarismo Eu tô trazendo dessa marca aqui porque eles são os mais acessíveis na minha opinião Que são os testes mais em conta da Labicon Então eu vou explicar como é que eles funcionam, não é? E o que é que vem nas caixinhas deles, né? Mais ou menos aí Detalhe, pra que servem esses testes? O teste de pH serve para mostrar parâmetros Cada peixe que tem, ele vive num parâmetro específico Exemplo, o quínguio ele vive num pH alcalino Então a água ela tem que estar em parâmetros alcalinos Ou a água pode estar ácida No caso o quínguio não pode viver em água ácida Pois senão ele tem problemas de saúde, tá certo pessoal? Então é isso Eu vou mostrar a tabela aberta pra vocês aqui Darem uma olhada pra entenderem melhor E conforme as coisas eles vão indicando os números, tá certo? Quem já conhece aqui já sabe de boa como é que funciona E olha só aqui O pH Então é tranquilo pessoal, é muito tranquilo Não tem muito mistério Aqui é um tubo que você pega um pouco da água do seu aquário E aqui é um reagente que vai indicar Se a sua água tá alcalina, no caso Passando de 7, a água começa a ficar alcalina Se for inferior a água já tá ácida A coloração da água no teste também vai mudar Enfim, aqui tem o teste de amônia Ele tem dois reagentes E ele também tem uma tabela de resultado Pra você entender se a sua amônia tá tóxica ou não Tá bem pessoal? Então isso aqui é o café com leite do aquarismo Sempre que é feito troca de água Deve-se usar, deve-se ter o seu teste de pH Então aqui ele vai ter um indicador de amônia Como é que a amônia vai estar diluída na água Quando é que ela se torna perigosa Então pessoal, isso aqui são coisas básicas Pra você que tá começando no aquarismo Ter na sua casa também Se você ainda não tem Se ainda não escutou falar no teste de pH E no teste de amônia Então hoje você tá sabendo Passa para um amigo que não sabe No caso, o teste de pH serve para medir os parâmetros Que determinadas espécies de peixes vivem E o teste de amônia serve para ver Como é que tá a toxicidade da amônia Na água do seu aquário E essa toxicidade da amônia aí Causa problemas nos peixes Em grande quantidade Causa mortes exageradas de peixes, tá certo? Isso aqui é o básico É o café com leite do aquarismo que eu chamo Esses testes, eles são legais pessoal Que eles também vêm Com uma tabela extra Todos os produtos da Alcon Elas vêm com essa tabela aqui Que vai ajudar vocês também A entender que A diagnosticar Alguns tipos de doenças Na verdade tem praticamente Todos os tipos de doenças Que o peixe pode ter E ele vai estar ensinando como tratar também E também do outro lado Ele faz a propaganda dos produtos que eles têm Também tem alguns produtos que são bons Tem outros que O pessoal já não gosta Qualquer um desses Testes vem Tem outras marcas de teste Esse aqui é o mais acessível que tem Na minha opinião Com o melhor resultado Também tem o Tem testes da 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 cera Enfim A Prodac tem teste A JBL tem teste Tem diversas empresas com os testes de pH Eu prefiro mais usar o teste de amônia da cera Esse aqui eu só trouxe para ilustrar Para mostrar um teste Que tem um custo Mais em conta para muita gente Tem cada um Encontra um que Acha útil Recomendo vocês a pesquisarem Nos locais Próximos das suas casas Sobre esses produtos Pois eles ajudam a salvar muitas vidas de peixe Tá bem? Se você gostou desse vídeo Dê o like Se inscreva Compartilhe comigo Você vai passar essa informação interessante E Se você ainda não tem teste de pH Ou teste de amônia tóxica Corra e compre Porque isso ajuda muito Só recapitulando O teste de pH Mede os parâmetros Em que os peixes vivem Os parâmetros de água Adequados para que os peixes vivam Exemplo Cada peixe tem um tipo de pH específico O king O king vive em pH Alcalino Tá certo? E a amônia tóxica Que ele vai medir A toxicidade da amônia No caso Peixe que Come muito Exemplo O king Falando ainda sobre ele Faz muito cocô Caga aqui só Desculpa aí Mas o king é um cagão E ele Se a filtragem não for boa O suficiente A quantidade de mídias biológicas Isso vai ser um assunto Para um outro vídeo Na verdade Isso aqui é o básico Pessoal É só mesmo Para quem está começando Já tem uma pequena introdução A dois índices Que não pode faltar Tá certo? Ah, um detalhe Se você pegou Uma molinésia de pH alcalino E você tem um aquário Com pH ácido Você colocou Você soltou ela de imediato Sem aclimatar Sem medir o pH Você vai matar o seu peixe Por quê? Porque Essa mudança de parâmetros de pH O peixe sente E acaba morrendo Assim de imediato Algumas pessoas já aconteceram Já comentaram comigo Que chegaram em casa com o peixe E o peixe acabou morrendo Por conta disso Tá bem? É de chegar Soltar o peixe Sem conhecer o teste de pH Para saber que a água Estava com os parâmetros Inadequados para X espécies de peixe Tá bem? Obrigadão aí a todos Fiquem na paz E sucesso para vocês Tá bem? Até o próximo vídeo